A todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crispim, sejam todos bem-vindos e vamos atualizar os dados do açude Oroz, o segundo açude maior do estado do Ceará, hoje 19 de abril de 2024 e vamos aos dados pessoal. Nas últimas 24 horas, o reservatório teve um aumento de 14 centímetros, é muita água hein gente, é muita água, graças a Deus o rio Jaguaribe, o rio Cariús, o rio dos Bastiões, está mandando muita água para o açude Oroz e ele se encontra na cota 197,47. O acúmulo total em 2024 é de 2 metros e 48 centímetros, muita água hein gente, muita água, os rios estão mandando muita água para o açude Oroz, graças a Deus. A capacidade total do reservatório é de 1 bilhão 940 milhões de metros cúbicos e o volume hoje é de 1 bilhão 347 milhões e 300 mil metros cúbicos. Uma porcentagem gente, de 69,45%. A vazão para o rio Jaguaribe é de 724 litros por segundo, feiticeiro 105 litros por segundo e para Lima Campos 241 litros por segundo. Valeu gente, estou ficando nessa, que Deus abençoe a todos e amanhã teremos mais dados do nosso gigante açude Oroz. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.